Hoje eu quero te ensinar a fazer essa receita maravilhosa de pão de queijo low carb cetogênico. O nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho. E já peço, fique comigo até o final para dicas adicionais sobre a receita. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acompanhe a gente lá no Instagram para mais receitas fáceis e gostosas e para mais dicas sobre low carb cetogênica a jejum e muito, muito mais a respeito da sua saúde e bem-estar. Vamos para a receita! Quarta receita de pão de queijo low carb cetogênico, a gente vai precisar do seguinte. Em um recipiente a gente vai colocar 200 gramas, uma embalagem ou uma xícara de creme de leite. Vamos adicionar também 8 gramas, cerca de uma colher de sopa cheinha de psyllium. Vamos precisar de um ovo, vamos precisar de meia xícara, 100 ml de água quente. Deixei 30 segundos no micro-ondas antes de por aqui para gravar. Também vamos precisar de meia colher de chá de goma xantana, cerca de, sei lá, 2 gramas. E vamos bater até ter uma mistura homogênea. Você poderia usar o liquidificador, eu prefiro usar geralmente o mixer, acho depois mais fácil de limpar, acho que não fica nada preso embaixo das hélices, então eu prefiro. E aqui a gente tem 80 gramas, cerca de 2 terços de uma xícara de farinha de coco. E a gente vai utilizar metade agora, não precisa também ser tão preciso assim, mas vamos usar cerca de metade. Se não tiver farinha de coco, provavelmente funciona com farinha de linhaça ou com farinha de amêndoas, tá bom? Mas eu sinceramente não testei. E se você tem dificuldade em encontrar esses ingredientes, eu vou deixar um link aqui na descrição. E você pode encontrar tanto os ingredientes que eu estou usando, quanto uma balança para você fazer medidas mais precisas. Outro tipo de medida que eu uso aqui, que é tipo xícara ou colher. E vamos misturar de novo até ficar homogêneo. Bom, agora a nossa mistura ficou bem consistente mesmo. Não sei, não está dando para ver direito, mas ela está bem consistente, não está nem um pouco líquida. A gente vai fazer o quê? A gente vai despejar a mistura em uma tigela, aqui eu tenho uma tigelinha grande. E aqui dentro tem 300 gramas de queijo Minas padrão, ralado, tá? Eu ralei na mão, comprei aquele queijo que vem de meio círculo, mais ou menos. Tem 300 gramas ralado aqui. Vou jogar a nossa mistura bem consistente aqui em cima. E vamos adicionar também o restante da farinha de coco aqui, os outros 40 gramas. Além disso, vamos adicionar também 50 gramas de queijo parmesão ralado. E se você quiser adicionar algum tempero ao seu pão de queijo também, apesar de não ser muito convencional, você pode adicionar nesse momento. Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui. Não precisa muito, até porque o queijo ralado já é relativamente salgado. E agora a gente vai misturar até ficar homogênea, eu já volto pra mostrar. Agora que a massa já tá homogênea, tá vendo? Eu misturei ela com as mãos, obviamente, porque ela fica bem consistente. Mas você vai ver que ela ainda tá um pouco grudenta depois que você terminar de misturar e ela ficar homogênea assim. Aí a gente vai cobrir e levar à geladeira. Pode cobrir com um pano ou com um plástico e levar à geladeira por cerca de 15, 20, 30 minutinhos. Aí depois a gente volta pra enrolar as bolinhas. Depois de cerca de 20, 25 minutos na geladeira, ela já tá mais fria, eu vou enrolar as bolinhas e vou colocar numa assadeira. Vou molhar um pouco a mão, que aí facilita pra massa não grudar justamente na sua mão. Tá vendo? Tá no ponto de enrolar tranquilamente, dá pra enrolar aqui a bolinha. Pode enrolar do tamanho que você quiser, tá bom? Isso vai com você. Eu recomendo não fazer tão grande, até porque ela acaba crescendo depois. Vamos lá, agora é esse o trabalho de enrolar. E depois a gente vai levar ele um pouquinho ao freezer antes de levar ao forno. Já mostra como é que ficou. Olha só, enrolei todas as bolinhas de queijo, elas couberam nessa forma. Idealmente, você deveria deixar mais espaço entre elas, tá bom? Mas aqui pra caber tudo numa forma só eu deixei menos. Espero que elas não cresçam a ponto de uma aglutinar a outra. Se você quisesse guardar essas bolinhas de queijo, então você deveria levar elas assim, distantes uma da outra até o freezer. Esperar elas ficarem congeladas e então você poderia colocar elas em um saquinho e aí não teria problema grudar uma na outra, entendeu? Depois de congelada não tem problema grudar uma na outra se você for deixar congelada. Se você for fazer agora, não precisa levar ao freezer, é só levar ao forno. Aí é só levar ao forno pré-aquecido a cerca de 180 graus Celsius por cerca de 15 a 20 minutos. Dando uma olhadinha até que elas estejam douradas. Como você viu, essa receita é muito, muito fácil. Se você quiser saber onde comprar farinha de coco ou balança, vou deixar um link aqui na descrição pra você adquirir produtos pelas suas receitas com qualidade e bons preços. Além disso, também vou deixar na descrição um link pro nosso livro 120 Receitas de Sucesso. Tem a versão física, com frete grátis, e tem a versão digital pra você que mora fora do Brasil ou que não quer a versão física. Além disso, na descrição também eu vou deixar a quantidade de carboidratos aproximada de cada uma dessas bolinhas de pão de queijo. A rendeu aqui umas 20, vou deixar a quantidade de carboidratos de cada uma delas. Além disso, uma dica adicional é pra você, quando colocar o pão de queijo no forno, deixar o forno numa temperatura mais alta. Por exemplo, 230 graus Celsius. Espera ele firmar, porque ele vai derretendo, né? Porque ele é bem molinho a massa. Deixa lá uns 5 minutos nessa temperatura bem alta, e depois você diminui pra uma temperatura baixa pra ele ir cozinhando por inteiro. Ele leva um tempo, tá? Não leva só 15 minutos, como eu falei. Tá certo que meu forno tende a ser um pouco mais devagar que outros fornos, mas pode deixar lá por cerca de 30 minutos, mais ou menos. Vai sempre olhando. Ele vai ficar um pouquinho tostado embaixo, mas isso é normal, porque é o queijo que tá tostando, e fica maravilhoso esse tostadinho, inclusive eu acho que é a melhor parte. Bom, vamos degustar, apesar que eu já mordi aqui pra poder tirar foto pra vocês. Ficou sensacional. Muito gostoso. Ótimo esse gosto do queijo. Adorei ter usado o queijo Minas padrão. Se você não tiver, talvez funcione com o queijo mussarela também, porque é mais fácil ainda de encontrar com o queijo Minas, mas o queijo Minas não é difícil de encontrar não. Aqui do lado eu vou deixar um outro vídeo que você vai gostar muito, e ali tem um tanquinho pra você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito e inscrita. Se você já é inscrito também, pode acompanhar a gente lá no Instagram, arroba SrTanquinho por extenso, a gente se fala no próximo vídeo, ou a gente se fala lá no Instagram. Um forte abraço. Tchau.